E aí meus mentiras, beleza? Que quem fala com vocês é o Eric Stoy trazendo mais um react E dessa vez a pedido de vocês vou estar trazendo um vídeo Que é quem foi Goldie Rogers Goldie Rogers, né? O rei dos piratas e dono do One Piece O canal Manga K Então, se vocês querem que eu traga mais vídeos assim Sobre as histórias dos personagens e tudo Desse canal também, do canal Manga K Deixa nos comentários aí que eu vou estar trazendo, beleza? Então, já deixa o like, se inscreve no canal no início aí E bora pra esse vídeo O homem que conseguiu tudo nesse mundo O rei dos piratas Suas últimas palavras antes de ser executado Recuaram pelo mundo inteiro Minhas riquezas e tesouros, se quiserem, podem ir pegar Eu deixei tudo naquele lugar Esta é a frase dita por Goldie Rogers O maior pirata de todos os tempos E essa é a sua história Você sabe tudo sobre Roger? Será que sabe mesmo? Fica que eu vou falar nisso agora Fala galera Evandro Fuzaro com mais um vídeo pra vocês Como vocês? Então eu espero todos Muito bem Começando aí nossa série de vídeos Um dossiê sobre os maiores piratas Do mundo de One Piece Vou fazer também de suas tripulações E nada melhor do que começar por ele O maior de todos O rei dos piratas Goldie Rogers Ele mesmo Antes de eu começar Aproveita Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Manda aquele like Mangalático Pra dar uma fortalecida Então Bora lá Goldie Rogers Nascido em Logital No dia 31 de dezembro Conhecido pela maioria como Goldie Uma referência ao ouro Goldie Rogers Foi um lendário pirata Que ficou conhecido Como o rei dos piratas Capitão dos piratas Do Roger Pai de Portigas de Ace E proprietário Do lendário tesouro Conhecido como O One Piece O grande mistério De toda a série Criada por Eichiro Oda Roger era famoso Como o homem Que fazia o que ninguém Achava possível Conquistando a Grand Line E acumulando uma vasta fortuna Mas sabia que logo Morreria por uma doença Incurável Ele se desfez De sua equipe Antes de se entregar Para ser executado O governo mundial Pretendia que Roger Fosse executado Publicamente Para desencorajar A pirataria Mas suas últimas palavras Tiveram um impacto Exatamente oposto Ele afirmou Que qualquer um Que pudesse encontrar Seu tesouro Poderia Ficar com ele Isso fez com que Roger fosse responsável Por iniciar A grande era Dos piratas Roger tinha uma característica Extremamente marcante Um sorriso feroz E olhos intensos Sempre decidido A fazer o que seu coração Mandava Em sua juventude Ele utilizava Um chapéu de palha Aquele que posteriormente Foi passado A Shanks E hoje pertence A Luffy Em seu primeiro encontro Com aquele que viria a ser O seu primeiro imediato Braço direito E melhor amigo Silvers Rayleigh Roger mantinha Seu sorriso obstinado E com apenas uma pergunta Fisgou o coração De Rayleigh Roger perguntou Nosso encontro Estava predestinado Você quer virar o mundo Comigo de cabeça Para baixo? Mal sabia o mundo Que ele não seria apenas Virado Mas também sacudido Em todos os seus extremos Com o começo Dessa nova amizade Interessante destacar Que Brook se referiu A Roger Como um novato Em torno de 3 décadas Antes da morte Do rei dos piratas Mais ou menos Quando Roger Tinha em torno De 20 a 25 anos Roger Iniciou uma nova era A sua era Após os piratas Rocks Serem desmantelados Por Monkey de Garp O caminho Estava aberto A Roger E qual foi A sua trajetória Até se tornar O rei dos piratas? Conhecemos um pouco Desse caminho Feito por Roger Com as visitas De Luffy E sua tripulação A primeira parada De Luffy É exatamente A última de Roger Em Long Town Onde ele foi executado Mas vamos deixar Essa parte Para daqui a pouco Garp Nos diz algo Peculiar Sobre a personalidade De Roger Mesmo quando ele Estava na frente De inúmeros inimigos Mais fortes Do que ele Roger sempre Os encarava E nunca fugia Foi o que o vovô Mais legal de One Piece Nos disse Roger Sempre foi destemido E aqueles que Testemunharam A sua execução Chegaram a afirmar Que ele sorriu Pouco antes De sua morte E durante Todas as suas Aparições De flashbacks Durante a série De One Piece Roger sempre É visto Com aquele sorriso Feroz E extremamente Confiante A vontade dos D Sempre esteve Em sua aura Em um primeiro momento Luffy lembra Muito mais Seu verdadeiro filho Do que Portugas de Ace Mas os traços De Roger Estavam lá No filho das chamas Ace nunca Abandonava um companheiro E iria Até o fim Pelos seus nakamas Cena Roger Apesar de não ser Retratado Durante qualquer Uma de suas Aparições Foi dito Que poderia ser Um inimigo Extremamente Implacável Quando ficava Furioso Isto foi ainda Mais evidenciado Quando ele matou Todos os tripulantes Do Capitão Squad Pessoalmente Por razões Ainda desconhecidas Roger se enfurecia Facilmente E ele Retalharia Por algo Tão simples Como um insulto A sua tripulação Independentemente De quão pequeno Pudesse ser Garpe afirmou Que Roger Furioso Poderia ser Um homem Violento Egoísta E mal Humorado Mas suas Ações Foram puras E sempre Diretas Como uma Criança E que ele Teve muita Sorte De sobreviver E se tornar O rei Pirata Apesar de Sua natureza Extremamente Imprudente Existem 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 Coisas Que não Podem Ser Interrompidas Os Desejos Mais Profundos Os Sonhos E O Avanço Do Tempo Enquanto O Homem Buscar A Liberdade Com Todas As Suas Forças Nenhuma Dessas Coisas Será Parada Esta é a Filosofia De Roger Por conta Dela Ele Fez Vários Inimigos Alguns Deles São Seres Mais Poderosos Dos Mares De One Piece A Começar Pelo Lendário Herói Da Marinha Monkey De Garp Como Marinheiro Garp Tentou Matar Roger Várias Vezes Mas Os Dois Homens Se Respeitavam A Ponto De Roger Confiar Em Garp Como Confiaria Em Qualquer Membro De Sua Própria Tripulação Antes De Sua Execução Roger Passou O Nome E Localização De Sua Amante Para Garp Afim De Proteger O Seu Filho Portugas De Ace De Ser Taxado Como Um Criminoso Apenas Por Ter Nascido Como O Filho Do Rei Dos Piratas Garp No Fim De Tudo Admirava Roger E Cuidou De Ace Como Membro De Sua Própria Família Depois temos Edward Newgate Mesmo Sendo Piratas Rivais Roger E Barba Branca Pareciam Estar Sempre Em Concordância Antes De Sua Morte Roger Até Se Ofereceu Para Dizer A Barba Branca A Localização De Raftel Inclusive Explicou O Significado Da Inicial D Para Barba Branca Essa Sua Última Reunião Com O Velhote Parece Ter Sido No País De O Ano Por Conta Das Árvores De Outro Que Travou Batalhas Enormes Contra Roger Ele Queria A Localização Das Armas Ancestrais E Roger Se Recusa Pois A Liberdade Não Pode Ser Contida Por Amarras E Desejos Egoístas De Controlar Todo Mar Chique Tem Metade De Sua Frota Derrotada E Acaba Com Um Leme Preso Na Sua Cabeça Quase Morrendo Durante O Embate Quando Soube Que Roger Ia Ser Executado Ele Se Oferece Para Matar O Rei Dos Piratas Pois Ele Acreditava Que Morrer Nas Mãos De Fracos Marinheiros Não Seria Honrado Mesmo Para Roger A Qual Agora Demonstrava Um Enorme Respeito Por Fim Temos Charlotte Lin Lin No Passado Roger Conseguiu Ler O Road Poneglyph De Big Mon Usando A Voz De Todas As Coisas Permitindo Que Ninguém Ler O Seu Road Poneglyph Nunca Mais Mal Sabia Ela Que Alguns Anos Depois Alguém Causaria Tamanha Afronta Ela Muitos Se Perguntam Quais Os Poderes E Habilidades De Roger Para Conseguir Enfrentar Todos Esses Monstros E Sair Vivo Roger Foi Saudado Como O Mais Poderoso Pirata De Todos Os Tempos Seu Poder De Luta Era Quase Imparável Mas Não Temos Informações De Quais Eram Esses Poderes Muitas Acreditam Que A Fruta De Borracha De Luffy Pertenceu A Roger O Que Eu Acabo Por Descartar Pois Com Certeza Esse Poder Seria Lembrado Pela Marinha Ou Mesmo Por Antigos Inimigos Ou Admiradores Apenas Duas Pessoas São Conhecidas Por Terem Batido De Frente Com Roger Em Batalha De Igual Para Igual Monkey De Garp Que Possuía Uma Imensa Força Mesmo Sendo Bem Mais Velho E Chegou A Encurralar Roger Várias Vezes Antes Em Fim Da Redição Do Rei Dos Piratas E Seu Maior Rival Barba Branca Que Ocupou O Poder Da Gura Gronomi Foi Chamada De O Homem Mais Forte Do Mundo Somente Após A Morte De Roger Roger Médicas De Crocos Ele Conseguiu Conquistar A Grand Line Roger Também Possuía A Voz De Todas As Coisas Graças A Ela Ele Foi Capaz De Compreender O Significado Dos Caracteres Escritos Dos Poneglyphes Bem Como Escrever Nessa Língua Também No Entanto Ele Não Era Como Estudiosos De Ohara Que Usavam O Seu Intelecto Para Estudar A Escrita Dos Interpretar Os Poneglyphes Porque Ele Tinha Capacidade De Ouvir A Voz De Todas As Coisas Ele Conseguiu Ouvir Até Mesmo O Rei Dos Mares E O Próprio Zunisha Poucos Possuem Esse Tipo De Poder E Roger Era Um Deles Durante A Batalha De Edge War Contra Sheik Foi Mostrado Que Gold E Roger Empuiavam Uma Espada E Uma Mão E Uma Arma E Outra Roger Também Sabia A Localização E Como Utilizar As Armas Ancestrais O Que Por Si Só Já O Tornava O Ser Mais Poderoso De Toda Terra Mas Sem Dúvidas Tinha Algo Que Superava Em Muito O Quesito De Poder E Roger Possuía De Sobra Conhecimento Esse Sem Dúvidas Foi O Maior Poder Do Rei Dos Piratas Mas 26 Anos Antes Do Início Da História Atual De One Piece Roger Sofreu Com Uma Doença Incurável Ele Decidiu Lançar Uma Última Jornada Com Sua Tripulação Na Grand Line Ao Chegar No Farol Em Revers Mountain Na Entrada Da Grand Line Ele Acabou Recrutando Crocos Como Seu Médico Para Mantê-lo Vivo Até A Conclusão De Sua Jornada Sabemos Que Ele Passou Por Skypiea Pois Ele Fez Amizade Com Ganfau O Deus Skypiea Esse Acabou Por Dizer Que Roger O Deixou Com Memórias Maravilhosas Também Sabemos Que Ele Passou Por Water Seven Onde Conheceu E Fez Amizade Com Tom E Cocoro Ganhando Respeito E Admiração Suficiente Ao Ponto De Tom Construir Um Navio O O O Homem Peixe Se Acabou Dizendo Que Estava Orgulhoso De Ter Construído O O O Jackson Para O Falecido Rei Dos Piratas Mesmo Que Tal Declaração Tenha Levado Ele A Morte Seu Navio Foi Construído Com A Madeira Especial E Rara A Madeira Da Árvore De Adão Tornando A Embarcação Tão Lendária Quanto Seus Tripulantes Seguindo A Rota De Viagem De Roger Ele Também Passou Pela Ilha Dos Tritões Foi Quando Ele Ouviu Pela Primeira Vez A Voz De Todas As Coisas Atualmente Sabemos Que Roger Também Conheceu Os Minx E Passou Pela Ilha De Zou Além Disse Ele Também Visitou O País De Uano Levando Em sua Tripulação O Pai De Momonosuke Kozuki Oden Onde Por Fim Chegaram A Raftel A Última Ilha E Onde One Piece Foi Conquistado Percebam Como A Rota De Roger É A Mesma Que Luffy Vem Percorrendo É Quase Poético E Após Isso Roger Desfez A Sua Tripulação E Toma A Decisão Mais Importante De Sua Vida Se Entregar A Marinha Sua Despedida A Reilig Foi Uma Das Cenas Mais Tocantes De Toda Série Roger Afirma A Seu Velho Amigo Para Não Se Preocupar Pois Ele Não Morreria Rayleigh Disse Nos Últimos Segundos Ele Transformou A Chama De Sua Vida Em Labaridas Que Incendiaram Todo O Mundo Nunca Houve Um Dia Em Que Rimos Tanto Nem Choramos Tanto Nem Que Bebemos Tanto Ele Era Meu Capitão Ele Era Um Grande Homem Eventualmente Roger Na Prisão Ele Acabou Pedindo A Garpe Para Cuidar De Seu Filho Quando Ele Morresse Dizendo Que Um Bebê Não Deveria Ser Rotulado De Criminoso Por Conta De Seus Laços Familiares Todos Os Homens E Mulheres Que Tiveram Contato Com Roger Foram Ordenados A Serem Executados Além Disso O Governo Mundial Emitiu Uma Ordem Para Reunir E Possivelmente Cometer Sobreviveram Foram Portugas De Road E Seus Companheiros De Tripulação Que Seguiram Caminhos Separados Após Sua Morte O Sangue De Roger Sobreviveu A Sua Morte Através De Seu Filho Portugas De Ace Enfim Um Grande Dia Chegou Roger Seria Executado Pedro Que Treinava Com Sua Espada E Espírito Influenciado Pelo Sorriso Feroz De Roger Recebeu Notícia Como Um Soco No Estômago O Rei Dos Piratas Iria Ser Executado Shanks E Bug Ex-tripulantes Do Ouro Jackson Choravam Por Seu Capitão Crocodile Don Quixote Doflamingo Draculio Mihaoki Geku Moria Estavam Presentes E Até Mesmo O Revolucionário Monkey De Dragon Foi Ao Local Onde A Última Chama De Vida Do Maior De Todos Seria Apagada Seria Se Não Fosse Pelo Personagem Mais Importante De Todo One Piece Esse Sujeito Que Perguntou A Roger Do Seu Tesouro Sem Ele Seria O Fim De Tudo Ou O Começo Nem Teria Existido Ei Rei Dos Piratas Onde Está O Seu Tesouro Gritou Desconhecido Está Em Algum Lugar Da Grand Line Não Está O Seu Tesouro Especial Você O Tem Não É One Piece E Uma Risada Calou A Multidão Era O Rei Dos Piratas Minhas Riquezas E Tesouros Se Quiserem Podem Pegar Deixei Tudo Naquele Lugar O Maior Pirata De Todos Morreu Mas Seu Legado Continuaria A Ecoar Pelos Tempos 22 Anos Depois De Estava Prestes A Morrer Na Guerra De Marineford A Chama Foi Mais Uma Vez Reacendida Assim Como Existem Pessoas Que Vão Herdar A Vontade De Roger Algumas Irão Herdar A Vontade De Ace No Futuro Mesmo Que Você Quebre Suas Ligações De Sangue Você Nunca Será Capaz De Apresentar Ao Mundo Quando Alguém Encontrar O Tesouro O Mundo Vai Virar De Cabeça Para Baixo Eu Tenho Certeza Que Alguém Vai Encontrar E Esse Dia Vai Chegar E É Isso Galera Espero Que Vocês Tenham Curtido Esse Víde Adorei Fazer Sensacional A História Do Roger É Magnífica Cheia De Mistérios Mas É De Uma Poesia Sem Igual É Muito Legal Olhar Esses Flashbacks Todo Seu Trajeto Toda Se Tripulação Todas As Pessoas Que Eles Conheceram E Luffy Fazendo Exatamente O Mesmo Caminho E Conhecendo Um Pouco Mais Sobre O Rei Dos Piratas One Piece É Fenomenal Causa Essa Comoção Na Gente Eu Fiquei Extremamente Emocionado Vendo Algumas Cenas Do Anime E Relendo O Mangá Para Poder Fazer Esse Vídeo É Bem Tocante A História De Roger As Frases E O Que Ele Deixa O Seu Legado Fenomenal Galera Se Você Curtiu Manda Um Like Dá Aquela Fortalecida Compartilha Chama Os Amigos Para o Canal Por Quero De Vocês Qual Personagem Vocês Querem No Próximo Vídeo Deixa Nos Comentários Porque Eu Quero Saber E É Isso Muito Obrigado Por Terem Assistido Fiquem Ligados Até Os Próximos Vídeos Valeu E Fui E Essa Foi A História De Good The Roger Toda Trajetória Do Início Até O Final E O Que Vocês Acharam Deixando Nos Comentários E Muito Obrigado A Todo Mundo Que Viu Caramba Foram Dezessete Minutos De História Deixando Comentários Qual Foi A Melhor Parte Que Vocês Gostaram Qual Próximo Vocês Querem Ver Se Vocês Querem Que Eu Trago Mais Desse Tipo Aqui Beleza Vou Ficando Por Aqui Até A Próxima Falou